Eu vou comer ele, hoje eu como ele É a coelhinha, lá ele Quem tiver no momento, tiver disponível, tá desejando Lógico Que escândalo é esse? Você é de onde? Sou de Manaus Manaus? Eu tô doido pra o Game Story Ui pai Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Fala meus coisados, somos aqui agora na Barra dos Coqueiros Pra essa maratona de carnaval Tá vindo aqui atrás cheiro de amor Com o arrastão que começa aqui na Praia da Costa E vai até a Talaia Nova Vamos conferir Que bloca é esse aí pai? Os amarrados Os amarrados? É Então aqui são os dominados É, são os amarrados, só os dominados E a moída tem que tá no meio, né? Tem que dar Ah, se não não vale Tem que dar Se não tiver, eu uso uma panha Ah, meu irmão Aí um amarrado aqui também Já é Ó Tá todo chupado, véi A festa topada Das periguete topada é a gente Eu sou, eu sou Eu sou A festa topada é a pé do homem, né? É, se não perde Assim perde Cur grassão de ninguém Ai, ai, ai Azer Ei, é Ei, tu quer engana quem com esse papo Esse teu rolezinho tá manjado Tá mentindo pra ela na cama Pra mim tu senta falando que ama Não vai dar breve, eu tô ligado Tá tudo certo, pode dar errado Arraga essa mina, vou pro meu plano Passa a noite navegando Eu não quero o seu mal, só te desejo Bem, aqui no meu bolinho neném Não quero o seu mal, só te desejo Bem, aqui no meu bolinho neném Vocês são de onde? São de onde vocês? É gostoso, é muita animação! Vocês são de onde? De Alacaju! Eita, vizinho, saiu da praia e já tá aqui Já! Desde ontem, desde ontem! Desde ontem! Pessoal aqui tão animado Essa é a Barra dos Coqueiros Você é de onde, mulher? Não quer falar, você é de onde? De São Paulo! Você é de São Paulo? É, de São Paulo! E tá fazendo o que aqui? Curtir! De São Paulo, acho que... Vai laranjeira na área! Vai laranjeira, tá em tudo que é lugar! Laranjeira, o estourado de laranjeira é polo, é gostosinho! Ei, minha mulher aí! Laranjeira, pô, da gente passa, tem gente laranjeira? Laranjeira, rapaz, laranjeira é estourado! Até no Japão tem gente laranjeira! Você também tem que ir pra laranjeira e ficar estourado! Eu vou! Vamos, vamos simbora! Se for pra laranjeira, fica estourado, hein? E abril e laranjeira é Belmarque, tamo junto, colado e misturado! Taremos lá, taremos lá! Todo mundo aqui é da Barra! Todos aqui! É filhinho da Barra dos Coqueiros, legítimo! Legítimo! A galera da Barra representando aqui! É verdade! Que quebra-dreça aí, rapaz! Olha isso aqui! O bicho é coisa brava, rapaz! Ei, minha delícia! Você é de onde, minha linda? Era Cajú? Fernando Collor! Fernando Collor! Isso! Ele tá aqui representando a Barra! A Barra! Chegou hoje, hein? Hoje! E aí, tá gostando até o momento? Ah, amei! Qual o melhor carnaval de Sergipe? Seja sincera! É o da Barra dos Coqueiros! É o da Barra dos Coqueiros! Vocês vão julgando aí! Vamos lá! Vamos entrar aqui no meio da galera! É a Coelhinha! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Coelhinha, sai de onde, Coelhinha? Sou daqui, de Era Cajú, Sagipe! Você é daqui, de Era Cajú, mas tá na Barra! Tô na Barra! Curtindo, né? Esse caramba maravilhoso! Estávamos com muita saudade, graças a Deus! Tá tudo em paz! Sou de volta! Tá tudo em paz! É isso aí, vem cá! Você tava muito mulher, feminina! Eu tava, foi! Você tava uma menina bonita! Mas lá a gente tem que se transformar! É, mas agora não! Agora a carnaval é coelhinha! Não tô figurinha! É sim! É nada! Ele conhece! Ah! Ele gosta de dar... Ele leva tudo por trás, safadinha! Nada! Eu boto lá atrás! Todo mundo come, todo mundo! Todo mundo, ele! Lá ele! Lá ele! Olha aí, ó! Amanhã tira onda, vô, rapaz! É o gingado! Como é que é? Toma! O homem é bom! Esse é o carnaval da Barra! Tem até marinheiro aí, meu capitão! E aí, tô gostando muito, viu? Esse carnaval é o melhor de todos! E aí, pai! Cadê a mulher? Olha lá, olha lá, olha lá! E a banda tá sucesso! Que jeito! Segue lá, galera! Grupo Nosso Jeito, viu? Tamo junto, viu? Um bom trabalho aí! Um bom trabalho aí pra produção aí! Porque se não fosse por vocês, esse carnaval não era valorizado! E que Deus abençoe a todos vocês! E um ótimo carnaval! Carnaval! Aê! É isso aí, rapaz! Você tá certíssimo! Você quer o quê, mulher? Sair do carnaval da Barra! E aí, você tá gostando do carnaval da Barra? Tô sim, tô sim! Alegria! E bota pra todo mundo, beijo! Agora mete a quebradeira aí! Ó! Ô, filho da... Aê! Tira a onda, rapaz! Toma! É isso aí! Ô, Vigil, a luz! A luz é você! É o melhor! Fui certo, é o melhor! Desde onda! E vocês estão, são de onde? São Santa Mara! São Santa Mara, tá em tudo que é lugar também! Concordi, não viemos curtir! Quem tá gostando, não tá gostando? Peguei férias do meu trabalho, que eu sou cantor, peguei férias de mim! Agora é só a curtição! Sim, ó aí! Olha que coisa! Filma aqui, por favor! Dá uma voltinha, dá uma voltinha! Aê! Santa Mara também? Santa Mara também! Santa Mara bota pra lascar! Santa Mara tá em peso! Em peso aqui na Barra! Em peso! Quem não veio? Não veio mais! Não veio mais! Carnaval da Barra é maravilhoso, meu amor! É o melhor, hein? Todo de bom! Na ilha! Na ilha, é verdade! Você é de onde? Eu sou Irassema Mainá! Mais tarde, vai dar uma voltinha! Quando o meu amor passar! Esclode o coração, é muita emoção! Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto! Não vou deixar você fugir de mim! Amor! Por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar! Sim! Preciso de você! Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto! Não vou deixar você fugir! Amor! Por terra, céu e mar, atenção! Atenção! Todo mundo aí! Carnaval da Barra dos Coqueiros, 2023! Eu tô aqui falando com... Matheus! Matheus! Você é de onde, Matheus? Laranjeira! Ah, porra! Só dá laranjeira nesse negócio aqui, amor! Laranjeira é cítrio, né? Laranjeira é coisa braba, né, pai? Aquele jeito! Quem nasce em laranjeira gosta de... De pepeca, meu filho! De pepeca, é verdade, né? Coisa braba! Laranjeira tá em tudo que é lugar! Vamos rodar! Vamos lá, coqueira! Você é de onde, né? Eu sou daqui da Aracaju! Ah, mas daqui da Aracaju não! Será que é Barra? Barra Industrial! Lá do Barra Industrial! E que aí? Chegou hoje, pai? Cheguei hoje! Tá gostando do carnaval da Barra? Ah, caralho! Tá foda! Qual o melhor carnaval pra você? Aqui já tá lá, Nova! É melhor aqui? O ano todo eu curto com minha família aqui! Ah, então você sempre tá por aqui? Sempre tá aqui! Tá bom, então não tem nem como conversar! Vamos rodar! Qual é a sua fantasia, rapaz? Isso é uma fantasia, hein? Desejo! Desejo de quê? Do que tiver no momento disponível! O que nós estamos desejando! O que tiver no momento disponível está desejando! Lógico! Porra, é a loja de 199 que vem é lucro, né? Não, não é lucro não! É desejo! É desejo! E hoje e agora, nesse momento, você tá desejando o quê? Uma coisa boa! O que for de bom! O que é bom pra você? Me diga! A vida! A vida! Tá desejando mais vida? Lógico, sem dúvida! Então tome mais vida aí! Tá vindo aí pra você! É Timbalada, é o Lodú! É o Timbalada, é tudo! É tudo, é tudo! Timbalada, é o Lodú! Timbalada na cadeça! Cheiro de amor! Tudo! Também! É o raio da Bahia! É o raio... Vocês são baianos? Não, eu sou sergipano, mas tem um ramal na Bahia também! Sergipano, tem um ramal na Bahia! Vamos rodar aqui! É isso aí! Olha que escândalo! Que escândalo! Maravilhoso aqui na Barra! De Brasil! Que escândalo é esse? Você é de onde? Sou de Manaus! Manaus, Manaus, Águia! Alô, Manaus! Beijo grande! Você veio atrás de um boto aqui na Caju, foi? Não, muito não! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Direto de Manaus, Barra dos Coqueiros! Beijos! Oi, oi! Ei, eu sou... Vocês são de Salvador? Eu sou de Salvador Cabula, igual Madeira! Salvador, carnaval melhor aqui na Barra dos Coqueiros, em Segipte! Eu nunca curti aqui, mas tô amando! Amando? Tô sempre... Eu quero saber sua fantasia é o quê? Te amo, tubarão! Como é que é de novo, por favor? Te amo, tubarão! Tubarão! Te amo, doutor, pra achar um tubarão, gente! Não achou ainda? Ainda não! Tubarão faz o quê? Pegar preso e come, então... Toma! Então, se você pega hoje, vai comer! Não é o contrário, não? Não, gente, eu quero ser comida! Ah, tá! De novo? De novo! Hoje ela come tudo! Hoje ela come tudo! Ela não vai comer tudo, porque o sobrinho tá aqui pra tomar conta dela! Pra dizer que rouba a minha tia, que ela dá... Aí amanhã... Ó, eu quero dizer que se eu não conseguir hoje, amanhã eu volto, viu? Eu sou persistente! Tem até quarta-feira de cinza! Até nas cinza, gente! A nossa família tem o sangue forte! Se ele cair um, tem que ir todo mundo! Se levantou, levanta todos! Oi, meu pai do céu! Axé pra você! Enquanto o trio tá chegando aqui nessa avenida, a gente vai falar com o pessoal que tá aqui. Deixa eu falar com ele! Tá ligado em quem? No Kawaii, você... Ei! Moral aqui, viu? Autoridade! Eu sigo ele no Kawaii lá, daqui de Segipe, viu? Gostei da sua fantasia, belíssima! E aí... Como é que joga esse leque aí? Alesskart! Alesskart! Lá lá! Meu Deus do céu! Você é de onde, menina? Sou de aqui mesmo! Isso é da Barra? Não, isso é de Segipe! Isso é de Segipe! Mas qual a cidade? Aracaju! Quem meteu a mão em algum lugar aí, você viu? Eu... Acho que o rapaz botou a mão em algum lugar aí! E você? É babado! Adoro! Ei, 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 ei! Eu só digo uma coisa! Amanhã, meio-dia, bloco o Careca da Ilha! Eu vou estar aqui! Venha! Lá na frente, é concentrado! Pode passar lá! Vou descer! Vou descer! Já tem camarada do Careca da Ilha! Do Careca da Ilha! Ei! 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 Tudo, tudo, tudo vai rolar! Arerê! O Rob, Rob, lá vem com você! É o Gordinho Estourado! Ei! Arerê! Você é o Estourado do Segipe! Queria eu ser! Queria eu ser! Vai ser hoje aí no Carnaval, alguém vai lhe estourar! Não se preocupe! Por fé em Deus! Por fé em Deus! Eu tô doido pra alguém me estourar! Ui, pai! Lá ele! Aí dentro! Esse é o Carnaval da Barra dos Coqueiros! Segipe! Salvador, Bahia! Toda linda! Mostra aí essa lindeza, ó! Mucirana! Mucirana! Ei, linda! Lá ele! Tira o pé do chão! E quem sabe o que a gente se encontra lá? Tudo bom? O melhor Carnaval é com banda Cheiro de Amor! No próximo ano de novo, hein? Já sabe, né? Com certeza! O prefeito arrasou! Tem que chamar de novo! Cheiro de Amor é a melhor banda de axé do Brasil! Vocês ouviram! Carnaval é bom demais! Amanhã quase engole meu microfone! Oi, Laranjera de novo! Oi, Laranjera! Tá bom demais! Tá aqui no tempo de mão! Barra dos Coqueiros, tem que respeitar! Muito obrigado, Alberto! Prefeito Alberto Abascoqueiro, pelo esse evento maravilhoso! O Estado de Sergipe e a Barra de Agadezio! Show de bola! Pois coisado, se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo! Então, se você gostou, meu filho, deixa o like, por favor! Deixa um comentário dizendo o que achou do vídeo! E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? A gente quer bater 10 mil seguidores, 10 mil inscritos! Só depende de você! Se inscreve e compartilha pra outra pessoa! Cheira no olho! Cheira no olho! Cheira no olho! Cheira no olho!